A presidenta Dilma Rousseff determinou a desapropriação de terras em seis estados para a reforma agrária. Os decretos presidenciais foram publicados no Diário Oficial da União desta sexta-feira. Todas as desapropriações serão feitas pelo INCRA, mas não implicam em indenização aos antigos donos, já que as áreas foram consideradas de interesse social. Hoje também o INCRA declarou como terra das comunidades remanescentes de quilombolas, territórios localizados em Goiás, Minas Gerais e Tocantins. De Brasília, Cleide Lopes.